Boa noite pessoal, tudo bem? Me chamo Rafael Ferreira e hoje nós vamos bater um papo com a Cristiana Oliveira. Que ficou muito conhecida pelo papel de Pantanal, né? Muitos de vocês devem ter assistido. Então ela vai falar um pouco sobre carreira, sobre projetos. Vai ser um papo muito legal e eu já vou chamá-la. Vou perguntar as perguntas, viu pessoal? Não precisa me chamar, né? Eu já me convidei. Já me convidei. Antes de você me chamasse, tudo bem? Que bom, tudo bem e você? Tudo bem, morrendo de frio aqui em São Paulo, Rafa. É verdade, tá bem frio mesmo. Eu sou carioca, né? Tá acostumada com o calor, né? Nossa, eu tô aqui com as mãos geladas. Mas aqui dentro de casa tá mais gostosinho, né? Abriu a janela, já congelo. Isso mesmo. E faz tempo que você mora em São Paulo, Cris? Então, eu tô morando aqui há dois anos e meio. Eu comecei a fazer... Eu fiz duas temporadas de teatro com a peça da Marta Medeiros, né? Da Regiane Antonini, que se chama Feliz por Nada. E aí me apaixonei por São Paulo. E já tava numa época que eu tava empreendendo também. Uma marca de joias. E aqui era um mercado muito bom, muito receptivo. E acabei morando aqui. Mas, na verdade, eu tenho duas casas, né? Eu tenho uma aqui, junto com o meu marido. E tenho no Rio de Janeiro, com as minhas filhas e com o meu neto. Então, eu fico metade aqui e metade lá. Ah, sim. E como que você tá lidando com essa quarentena aí? O que você tem feito? Rafael, na verdade, assim, o home office já era uma coisa que fazia parte da minha vida, né? Então, eu já tinha o costume. Eu tenho um escritório nas duas casas, onde eu tô sempre fazendo reuniões online. E, claro, presenciais quando precisavam. Isso a minha parte empresária. Não a Cristiana Atriz, né? E eu sempre gostei muito de ficar em casa. Eu sou meio Rita Lee, na verdade. Eu gosto de ficar em casa, né? De administrar o meu tempo. Administrar as minhas coisas. Eu sou muito estudiosa também. Então, ficar em casa, pra mim, é um espaço onde eu exploro com os meus estudos e também com pais. Então, foi uma coisa, claro, acho que mundialmente uma surpresa pra todos nós. Uma coisa que ninguém imaginava, né? Mas eu tenho uma facilidade maior com adaptação, porque enquanto eu não estava trabalhando como atriz, no teatro, na televisão ou no cinema, eu ficava em casa administrando as minhas coisas paralelas, né? E eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa calma. Eu sou uma pessoa que há alguns anos vem procurando equilíbrio na vida, né? Um equilíbrio emocional, espiritual. E venho lutando por isso. Então, eu tô lidando, tô conseguindo lidar muito bem com a quarentena. Graças a Deus, né? Que bom, que bom. E queria que você falasse um pouco sobre esses cursos online que você tá ministrando. Como que funciona? Como que tá sendo? Na verdade, isso daí foi uma coisa que aconteceu agora na quarentena. Eu já sou palestrante sobre autoestima já há quase 20 anos, né? Uma coisa que aconteceu por acaso na minha vida e eu acabei me profissionalizando e, enfim, absorvendo muitos conhecimentos que me deram a capacidade de poder falar sobre esse tema autoestima, que eu vivi muito, né? A baixa autoestima, a autoestima e a autoestima equilibrada. Mas, nessa quarentena, eu comecei a perceber que muita gente, até através das lives, muita gente tinha muito conteúdo, mas que não conseguia se expressar. Que tinha lá atrás algum medo, alguma crença limitante, alguma coisa que impedia com que elas desenvolvessem o que elas queriam falar, a maneira de elas se expressarem, o corpo estava muito em desequilíbrio com o que elas queriam falar. Então, era um corpo muito tenso. Dava para sentir, fazendo meio que um body map, né? Um mapeamento corporal e até através das expressões, de que essas pessoas estavam muito constrangidas e não conseguiam passar a grandeza do conteúdo que elas tinham. E eu resolvi fazer uma coisa, um curso especializado, individualizado, porque eu trabalho todas essas questões que eu abordei agora, né? Que as questões dos medos individuais, do que fizeram as pessoas se travarem para falar em público ou falar para alguém. A grande preocupação do conceito do outro, do julgamento externo, que impede com que elas consigam falar o que elas querem. E aí, eu meio que formatei um curso e joguei primeiro para as minhas amigas, né? Para pessoas que eu conheço, que também são empresários. E comecei a fazer essa experiência com pessoas mais próximas. E a coisa começou a dar certo, foi o boca a boca. E eu estou vendo um resultado maravilhoso nessas pessoas, porque eu já vi lives antes e lives depois. Mas não diz respeito só a live, diz respeito a reuniões, diz respeito também a subir num palco para dar uma palestra, porque são pessoas muito ricas. São pessoas que têm expertise num determinado assunto, que dominam completamente o assunto, o qual elas querem falar, mas elas não conseguem, elas se travam. E eu, como atriz, tendo exercitado todo esse tempo na minha vida também, fazendo aula de voz, fazendo aula de corpo, conscientização corporal. E a parte toda de estudo que eu tenho me deu essa capacidade de poder ministrar esse curso. São cinco semanas, na verdade, duas horas cada sessão. Mas, por enquanto, eu não entrei na parte do grupo, não. Eu estou fazendo individual mesmo. E eu estou muito feliz, porque os resultados das pessoas estão sendo muito positivos, entendeu? Legal. E só para o pessoal que está acompanhando, como que, se alguém tiver interesse, como que a pessoa pode procurar esse curso? É, eu não estou divulgando nas redes sociais. Isso realmente está sendo boca a boca, porque eu estou adquirindo experiência. Mas, se a pessoa quiser, é só entrar e me mandar uma mensagem por DM no Instagram, ou então por inbox no Facebook. É fácil de me achar. E aí, a gente conversa. Tá legal. Agora, eu queria que a gente voltasse uns anos atrás, umas décadas atrás. Você falasse um pouco sobre a sua carreira de modelo. Como que foi ali o início da sua vida profissional? Então, o início da minha carreira como modelo foi uma coisa que aconteceu muito por acaso. Eu era muito gordinha, né? Quando eu tinha 16, 17 anos. Botei na minha cabeça que eu iria emagrecer. Aos 19, para os 20 anos, eu consegui emagrecer. E, dali, eu fui chamada para alguns desfiles. Inclusive, um grande amigo meu, que é o Marzo Fiorini, que é um artista plástico. Ele é meu amigo desde os 19 anos, para você ter uma ideia. Ele trabalhava na Company, que foi uma marca de jovens, muito conhecida na década de 80, né? Quem é dessa época sabe a marca que eu estou falando. E ele começou a me chamar para desfilar em Petrópolis, em outros lugares. E ele falou, Cristiana, você tem um jeito legal de desfilar? Você tem uma presença? Porque, sei lá por quê. Acho que eu tinha sido bailarina, tinha uma postura bacana e tal. E aí ele falou, eu soube que está tendo um concurso de Garota Marrijan, que é uma marca que nem existe mais, que é de óculos, que está sendo promovida pelo Jornal do Brasil, pela revista de domingo. Você não quer entrar? Eu falei, não, não tenho a menor pretensão. Ele falou, vamos fazer umas fotos assim. Você manda, despretensiosamente, se der certo, ok. E se não der certo, você não tem nada a perder. Eu falei, tá bom. Aí mandei as fotos para o tal do concurso, fui desclassificada. Aí eu não sei o que houve, mas nada que me desse tristeza, frustração, porque não era uma coisa que eu procurava. Eu era jornalista, né? Eu já era formada, enfim. E aí ele chegou e falou assim, você foi desclassificada? Que coisa esquisita. Deixamos para lá. Alguns dias depois eu recebi uma ligação dizendo que a bancada de júri, de jurados, tinha reavaliado e que achava que meu rosto era muito bom para óculos. E me chamaram de novo. E aí eu fiz um desfile na época, parecia desfile de missa, aquela coisa que você vai com traje, a B.E. vai com traje de maiô, depois vai com uma coisa mais descontraída. E aí acabei ganhando o concurso. Aí fui capa da revista de domingo, que era o máximo, né? Jornal do Brasil, considerado um dos melhores, né? Jornais cariocas e tal. E aí comecei a ser chamada para outras coisas. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Depois comecei a fazer carreira internacional também, mori na Espanha, mori na Alemanha. Acabou dando certo uma coisa que não era a minha pretensão, entendeu? Mas que foi bacana. E aí de lá, de lá é que aconteceu a história toda de mim como atriz, que eu acho que você sabe, enfim, acho que a maioria do mundo sabe também. Até isso que eu ia te falar, que foi dali que surgiu, né? O convite para você ir para a Manchete, né? É, o convite da Manchete foi o seguinte, eu era modelo, né? Como eu te falei, já tinha voltado da Europa, inclusive trabalhava ao mesmo tempo como jornalista, né? Era colunista de comportamento do segundo caderno do Globo. E aí eu não sei o que aconteceu. Eu fiz um curso do Wolf Maia, porque era do lado do jornal, da redação do Globo. Fiz por curiosidade. E o Wolf chegou para mim e falou, Cristiana, você tem muito, você tem uma coisa que é nata sua. Você sabe interpretar na frente da câmera, você é muito verdadeira. Mas até então eu nunca tinha pego um texto. Foi uma coisa completamente improvisada. Mas ele falou que a minha imagem, que a câmera gostava de mim e vice-versa. E falou, olha, acho que você vai se dar bem com isso. E logo depois, o Walter Salles Jr., eu fiz um teste para um comercial, o Walter Salles você conhece, né? Sim, sim. O Valtinho fez um teste com vários modelos na época para fazer um comercial que mais ou menos era uma historinha. Existia na década de 80 muito comercial, publicidade, que era feito durante três minutos. Então, se contava uma história durante três minutos. E era uma história de uma aluna que se apaixonava por um professor e ela fazia uma blusa de tricô, que ia ser, na verdade, veiculado só no sul do país. Eu nem cheguei a ver o comercial. Fui ver depois. E naquele comercial, eu interpretava. Expressão só. Olhar e tal. Mas não tinha fala. E aí, um belo dia, eu trabalhava muito com a Block Editores e também com a TV Manchete. Eu fazia, trabalhava, enfim, fazia meio que desfiles internos. Tinha um programa de moda. E aí, eu desfilava e tal. Fazia muita foto, né? Para as revistas da Block Editores, de editorial. Até que um dia me chamaram. Falei, Xana, você não quer fazer um teste para um programa de clipe? Que tinha aquela coisa da apresentação dos clipes, né? Que se chamava Choque. Eu falei, ué, vamos lá. Só que no dia que eu fui conversar com o Jaime Monjardim, que era diretor artístico, ele falou, o que você já fez de trabalho e tal, de vídeo? Eu fui e mostrei o comercial do Walter Salles. Ele, na hora, ele olhou e falou assim, gente, eu encontrei a minha atriz. Eu falei, não, como assim me encontrou a minha atriz? Falei, não, porque eu estou procurando uma protagonista para a minha novela que se chama Cananga do Japão. Aí, explicou e tal. Eu já tenho um protagonista, eu estou procurando a mulher para fazer. Eu falei assim, vem cá. Olha só. Nunca interpretei na minha vida, nunca segurei um texto na minha vida. Você é louco, né? De me chamar para fazer uma personagem. Ele falou, você sabe quem vai dirigir? Eu falei, não. O Atizuki Amazaki. A Atizuki tinha acabado de ser diretora do Gaijin e ter ganho vários prêmios, né? Claro, eu conhecia a Atizuki. Como diretora, né? Eu já tinha visto o filme dela. Você tem que confiar nela. Eu falei, pois é, mas eu não confio em mim. Eu nunca, né? Nunca segurei um texto na minha vida. O que eu vou fazer? Aí ele falou, não, confia. Eu falei, tá. Mais uma vez, eu me lancei numa experiência, numa aventura, mas eu não tinha nada a perder, né? Porque não era isso que eu queria. E aí, eu fiz o teste durante duas semanas. Eles pegaram cenas das novelas, da novela, da Cananga do Japão, e me colocaram para fazer essas cenas. E eu fui muito bem-sucedida, na verdade, né? Aí todo mundo me elogiando, dizendo, nossa, você tem um talento que é muito natural. Você, a gente sabe que você não tem experiência, mas eu acho que essa tua inocência de causa, esse ter sua inocência em olhar, não sei o que é que tem você, que você passa uma coisa verossímil, que é gostosa de assistir. Eu falei, poxa, que bom, né? Receber esse elogio. Aí, nesse meio tempo, a Cristiane Torlone fechou com a manchete, porque eles precisavam de uma atriz para ser protagonista que tivesse nome. E eles tinham o Raul Gazola, que eu acho que só tinha feito um, dois trabalhos na Globo, mas que não era, na verdade, um astro naquele momento. Quando a Cristiane Torlone aceitou fazer o papel, imediatamente eles chegaram para mim e falaram assim, olha, Cristiana, não vai rolar. Eu até senti um alívio. Só que aí eu recebi uma ligação no dia seguinte que me deram essa notícia, dizendo para mim assim, olha, o Hilton Aguiar Filho, que já faleceu, que é o autor da Cananga, ele amou você, ele quer você na novela dele de qualquer maneira. Eu falei assim, gente, que personagem. Estava tudo já elencado, né? Falei, não, ele vai criar uma personagem para você na história. Só que vai ser só a partir do capítulo 30. Já é uma coisinha menor, né? Então, a gente já se... Já posso... Aí o salário era bom, era uma coisa estável, porque eu como modelo, aquela profissional autônoma também, que faz, às vezes não faz e tal, já tinha passado por um monte de perrengue. Aí eu falei, bom, salariozinho bom e tal, vamos nessa, né? Vamos fazer, mas sem me preocupar com nada. Aí, também nesse meio tempo, a Silvia... A Silvia, não, a Bia Seidel, que ela estava fechada para fazer a Hanna, ou não estava fechada ainda, estava conversando, recebeu uma proposta da Globo que para ela interessou mais. ela foi para a Globo e deixou a Hanna, o personagem da Hanna, vago. Na hora, eles me ligaram e falaram, você vai ser a Hanna. E a Hanna era apaixonante, porque ela era uma mulher virgem, que era judia, se apaixonava por um goi, que, na verdade, era não judeu. Era tudo passado na década de 30, entendeu? Na época da coluna Prestes, de Getúlio Vargas. Eu, inclusive, fiz uma entrevista com o Luiz Carlos Prestes ainda vivo, que foi muito bacana, conheci a esposa dele. Quer dizer, ele me situou naquele momento da década de 30 do Brasil. E aí, eu me apaixonei pela personagem. Aí, fiz. Mas fiz da maneira mais intuitiva que você pode imaginar. E aí, nesse tempo, fiz a novela, deu super certo e tal. surgiu o Pantanal. Aí, estava na metade da novela, já indo para o final. História linda da Hanna, eu apaixonada, feliz da vida. Liga o Me Encontra, ou liga, não sei, não lembro. Já tem 31 anos isso. Liga o Jaime para mim e fala assim, Krika, eu quero que você faça o Pantanal. Falei, como que eu vou fazer o Pantanal? Vou sair da Hanna e vou entrar direto no outro personagem? Ele falou, não, vou te matar. Falei, pô, Estou apaixonada pela personagem. Personagem linda, poética. Estou amarradona de fazer televisão pela primeira vez. Estou aprendendo e tal. E ele vai e me tira para uma novela que eu nem sei que novela é. Aí, ele falou, você vai fazer o personagem em Muda. Só que ele me mandou a coisa, depois de falar, que eu ia fazer o personagem da tal da Muda. Quando eu comecei a ler a Juma, eu falei, sou eu que vou fazer. Eu falei, essa personagem é minha. É minha, é minha. Eu não vou deixar ela ser de mais ninguém. Eu não sei o que foi. Foi inconsciente. Foi intuitivo. Mas era uma coisa assim, tipo, essa Juma vai ser minha. E comecei a brigar pela Juma com o Jaime, o Jaime Krika, pelo amor de Deus. Você já se olhou no espelho? Ela não teceu o olho? Ela é muito menina, né? 26 anos. Você já se olhou no espelho? Viu o olharzinho? Você tem um olharzinho todo bonitinho, todo inocentezinha. Eu falei, você não me conhece, rapaz. Você não sabe quem eu sou. Vai me ver brava para você ver quem eu sou. Ele, não. Você não vai fazer. Eu falei, tá bom. Aí, disseram que era Muda, que ela não ia falar durante o tempo. O personagem lindo da Muda. Mas, assim, eu nem dei atenção para ela. Eu só fiquei focada na Juma, no interesse na Juma e pronto, acabou. Aí, fui viajar com o pai da minha filha. Fui viajar, não lembro, acho que era para os Estados Unidos. Aí, eu falei, poxa, queria tanto fazer a Juma. Deixei. Falei, vou fazer a Muda, vou fazer a Muda e vou fazer a Muda bem feito. Aí, quando eu voltei, na época da secretária eletrônica, eu voltei, deixei as malas e tal, não sei o que, poupa, pum. Botei a secretária eletrônica, tinha um recado do Carlos Magalhães, que foi um dos nossos diretores, é meu amigo até hoje. Amo de paixão. Ele falou assim, Crica, mudanças de planos. Você vai fazer a Juma. Aí, eu gritava, gritava, gritava. Eu sabia que eu ia fazer a Juma. Eu sabia, eu tinha certeza que eu ia fazer a Juma. Porque a Juma é muito maravilhosa. Ela é a minha cara, que não sei o quê, que não sei o que lá e tal. Aí, fiquei super feliz. Aí, depois, eu fiquei sabendo que teve uma reunião com o Bené, que é o Benedito, né? Rui Barbosa, junto com o Jaime. E eles entraram numa conclusão lá, que eu não sei o que aconteceu, que eles resolveram que eu ia fazer a Juma. Aí, eu fiquei numa felicidade doida. E aí, aconteceu o que aconteceu. Por causa da pureza, eu acho, sabe? De ser uma coisa desconhecida para mim, mas que mexia com o lado inocente e ingênuo, que apesar de 26 anos de mãe já da Rafaela, eu tinha muito, muito, muito latente, muito vivo em mim. Então, era um lado, assim, de uma pessoa que não tinha crescido. A Cristiana não tinha amadurecido. Eu acho que a Juma colou comigo, eu não sei o que aconteceu ali, que acabou dando muito certo, mas a situação foi muito despretensiosa, entendeu, Rafa? Não foi uma coisa que eu fiquei pensando, poxa, eu vou fazer sucesso, eu vou ser isso, eu vou virar musa, porque eu quero ser famosa. Nunca tive isso na minha cabeça. Eu falo isso com toda a certeza do mundo. Nunca imaginei em ser famosa. Eu queria era fazer uma coisa que eu ficasse feliz em fazer. E acabou dando o super certo, entendeu? E aí foi o que foi. Olha só. E o primeiro papel que você fez da Cananga, você ganhou o prêmio, né? Ganhei. E também com o personagem de Juma, você também ganhou. Então, você começou a já ficar direito, né, Cris? É, pois é. Na Cananga, eu ganhei o APCA, que é a Associação Paulista de Críticos de Arte, que é um prêmio até hoje muito importante e tal. Ganhei o prêmio por unanimidade. Foi um negócio assim... Sabe aquelas coisas que você não coloca ansiedade? Que você deixa correr? Que você não pensa? Tipo, deixa que seja uma consequência positiva se eu estiver fazendo um bom trabalho. Mas nada disso era muito racional. Nada disso era muito pensado. Então, as coisas começaram a acontecer naturalmente. Aí eu ganhei esse prêmio de atriz coadjuvante, atriz de revelação, não lembro. E aí depois ganhei vários prêmios no Brasil, inclusive troféu imprensa, ganhei prêmio no Chile, ganhei dois prêmios no Chile como melhor atriz também, porque a novela passou, passa até hoje. Trinta anos ela fica passando. É impressionante. E aí foi isso. Começou a minha carreira assim. Olha só. E como que foi você participar do Pantanal? Que recordações que você tem dessa novela? Então, eu era muito urbana. Não sou mais. Mas na época eu era muito urbana. Então, eu ficava muito aflita, porque nos primeiros dias do Pantanal, da novela, a gente não tinha parabólica. Então, a gente não sabia o que estava acontecendo. Eu ia dormir sete horas da noite, porque aí o gerador apagava, ficava tudo no escuro, e no escuro a gente vivia a luz de velas. Entendeu? O meu quarto eu dividia com a Cássia Kiss, a gente ia... Ela tinha um gato, um gato branco, que era lindo e tal, que ela levava o gato para o Pantanal. Eu lembro até hoje. E eu lia muito nessa época e tal, mas era uma coisa desconfortável. Porque, assim, eu não bebia, eu não dormia tarde, eu não jogava. E os atores todos gravavam e tomavam a sua cervejinha, ou o seu vinho, dependendo da temperatura, jogavam lá uma tranca, uma coisa assim, entendeu? Socializava com os piões. E eu era... Sei lá, apesar de ser urbana, era meio bicho no mato. Eu não socializava com eles. Então, sete horas eu ia dormir, porque eu sabia que quatro horas da manhã eu tinha que acordar, porque cinco eu estava gravando. Entendeu? Então, eu tive um pouco de dificuldade de adaptação. Mas, é claro, isso aconteceu durante um ano, né? Eu não fiquei um ano direto, ninguém ficou, mas eram entre idas e vindas. E aí, você se adapta. E aí, eu vi situações maravilhosas. Tem uma que eu nunca mais esqueci, que era eu, a Andréa Richa, o Sérgio Reis e o Amir Sater. A gente tinha... Do lado de fora da fazenda, assim, tinha um portão. Aí, você abria o portão, do lado de fora, tinha um banco que era redondo. Tinha uma mesa e tinha um banco redondo para as pessoas sentarem. Exatamente para resenha, essas coisas, né? E eu lembro de nós quatro e eles fazendo uma seresta e eu olhando para aquele céu. Eu nunca vi um céu tão estrelado, tão próximo de mim como foi naquela noite. Então, assim, inesquecível. E os dois cantando na viola. Outra coisa também que a gente fazia muito era depois da gravação juntava os piões. Tinha um lugar onde ficavam as cordas, os laços, os negócios todos de cavalo, né? Estribo e sela e não sei o quê. E a gente se reunia ali para tomar a tererê, que eu não gostava muito, mas às vezes até tomava para todo mundo tomando. E também era a mesma coisa, só que aí era toda a equipe da novela, todo mundo junto e era enorme a equipe. E a gente ouvindo eles cantando, entendeu? Então, assim, tiveram coisas inesquecíveis na minha vida, sabe? As gravações de manhã, chegando na casa da Juma, eu pisava o pé assim, forte, aí era aquela morcegada para tudo quanto é campo. Entendeu? Porque lá não tinha luzes e tudo lá era noite americana. Então, a gente não gravava à noite. Só os mosquitos, é claro. Você pode gravar à noite, você encontra com uma onça pintada ou com uma cobra ali que sucuri. Ninguém gravava de noite. Era tudo de manhã, de manhã cedo, de noite a gente só podia ficar próximo da fazenda e mesmo assim com vitamina B tomando um monte com aqueles off, sei lá, aqueles protetores de mosquito também, tudo, para poder sair um metro da fazenda. que ali a área não era, as pessoas, desculpa, os bichos não se aproximavam. Mas as gravações, se você notar, todas elas têm noite americana, que é aquele filtro que dá a impressão que é noite, mas não é. Então, tudo da gente era de dia. Só que a gente começava muito cedo. Então, tinha aquelas coisas de morcego, mas eu nunca vi, nunca vi onça, nunca vi sucuri. A única coisa que eu via lá era o jacarese, eram aqueles jacarese que ficavam assim, um do ladinho do outro, ali na beira do Rio Negro, onde a gente ia gravar, mas também pisava o pé e entravam para dentro. Então, foi muita coisa assim. Lembrando hoje de tudo que eu passei, é tudo muito grandioso. Se eu fosse hoje, se eu fosse gravar alguma coisa hoje, lá eu aproveitaria muito mais, mas eu era muito menina. apesar de 26 anos, a minha cabeça era de menina. Entendeu? Então, a gente só chegava lá de avião. Eu adorava quando chegava o dia de folga que eu pudesse pegar um avião e ir para Campo Grande só para ver a cidade, ver gente, essas coisas. Entendeu? Então, foi assim, foi um momento de crescimento, uma experiência incrível, mas claro que se eu vivesse hoje, eu aproveitaria cada momento, cada segundo. Mas rolou, mas não rolou como eu gostaria. Entendeu? Mas foi. É que você estava em uma outra fase, né? até o Valdevan, ele está falando que essa novela marcou a história da telematurgia brasileira e ele fez uma pergunta também se você pudesse estar ainda com o Enem do Pantanal. Ele acompanha a minha carreira desde o início. O Valdevan é um amor de pessoa. Ele é lá de Fortaleza, é super respeitador. Sabe aquele fã respeitador? Sabe? Mas que acompanha. É muito querido. Beijo, Valdevan. Então, ele perguntou se você tem contato com o pessoal do Elenco. Olha, não mais como eu tinha na época. Tem atores que eu não vejo há muito tempo. Entendeu? Agora, acho que o que mais eu convivi durante um tempo e tal, porque eu já fiz novela na Globo e a gente volta e meia se esbarra por aí, é o Marcos Pameira. Mas a gente se fala por redes sociais, assim, Luciene Adame eu não vejo há muitos anos, também. Ângelo Antônio, eu já esbarrei com ele algumas vezes. Serjão também. Volta e meia a gente se fala, entendeu? Jussara Freire eu não vejo há muito tempo, mas também acompanho ela nas redes sociais, que graças a Deus as redes sociais aproximam as pessoas, mas às vezes as cidades diferentes. Enfim, eu não tenho mais contato como eu tinha naquela época, não, infelizmente. Mas é fácil da gente voltar a ter, entendeu? Às vezes são vidas, a gente fica atribulado com uma coisa ou outra e tal, agora na quarentena também não está dando para se encontrar, mas pelo menos a gente se fala. Sim, sim. E a Globo ela vai fazer um remake, eu acho previsto para o ano. Eu soube. É. E o que você acha que poderia viver a Juma, ou, sei lá, não sei se você toparia viver novamente? Olha, eu acho o seguinte, vai ser uma novela completamente diferente, tá? Porque naquela época a gente não tinha nada, a gente não tinha efeitos especiais, a onça era uma coisa que era dividida com a Juma, entendeu? A Cobra Sucuri dividia a tela com a... ou fazia um... Ah, esqueci até o nome, né? Quando eles fundem as imagens, era tudo muito simples. A beleza do Pantanal, a grandeza do Pantanal, não era só a riqueza do Pantanal em si, mas eu acho que era um conjunto. E o Jaime Monjardim e os outros diretores também, Carlos Magalhães, Marcelo de Barreto, que já até faleceu, Roberto Nahar e tal, eles tiveram uma sensibilidade muito grande de pegar o que tinha de melhor naquele lugar, entendeu? Então era tudo muito natural. Agora, eu tenho certeza absoluta que a Globo, com toda capacidade que ela tem, tecnológica, artística e tal, ela pode fazer uma novela maravilhosa, mas é diferente, entendeu? É diferente daquela época, é tudo diferente. Agora, eu ainda acho, isso aí é minha humilde opinião, Rafa, tem várias atrizes, claro, que poderiam fazer brilhantemente a Juma, mas a Juma tem uma coisa que eu, aí eu fico até meio assim de falar, tá? Porque eu não estou contra ninguém, quem for escolhido vai ser escolhido e vai fazer muito bem, mas se eu fosse a diretora de casting ou se eu fosse o autor, eu escolheria uma menina desconhecida, como eu era também, entende? Desconhecida, uma coisa de alma, eu não sei te explicar, porque a Juma, eu não era atriz, eu era uma pessoa que sabia se portar diante da câmera e sabia ler um texto, mas que tinha uma alma, tinha uma inocência, tinha um jeito que deu uma vida à Juma como ela deveria ser. Então, acho que tem que ser uma atriz sem vícios, tem que ser uma atriz talvez até inexperiente, eu não sei, eu posso estar falando a maior bobagem do mundo, mas eu acho que... Você entende o que eu estou falando? Sim, sim, sim. Ela tem uma inocência, vamos dizer assim. Sim, tem. É diferente, entendeu? É diferente, por exemplo, a Cássia já era uma atriz de extremíssima experiência, então ela fez a Maria Marroa magistralmente, dava para ver ali, eu não vi, o Jaime até falou para mim, Crica, vê a Maria Marroa porque a Juma é parecida com a Maria Marroa, eu falei, não vou ver, eu me recuso, porque eu quero fazer do jeito, do jeito assim, como se eu não conhecesse aquela personagem, entendeu? É muito difícil de explicar em palavras, mas era uma coisa muito doida, então assim, eu não vi, eu só fui ver o trabalho da Cássia depois que estreou, então eu acho assim, que não é uma atriz que tem que assistir a Cristiana fazendo a Juma, é uma atriz que absorva a Juma com a alma que a personagem tem e faça do jeito dela, você entendeu? Sim, sim. Porque aí eu acho que pode ser mais legal, porque quando a gente tem essa referência de atrizes, de remake, de não sei o que, às vezes, sem querer fica no nosso subconsciente, aí a gente vai querer fazer, sem querer a gente vai fazer alguma coisa igual e não é, a Juma não pode ser igual, a Juma tem que ser a Juma criada por aquela atriz, você entende o que eu estou falando? Pode ser besteira, mas é um sentimento honesto que eu tenho com relação a isso. Sim, não, faz sentido, faz sentido. O da Ilinho está perguntando se você recebeu o convite para esse remake, para fazer um outro papel, enfim. Poxa, lógico que eu aceitaria. Não, não, mas você não chegou a receber ou não? Ah, não, 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 eu achei que se você tivesse falado, se eu fosse convidada, não, isso daí eu acho que está tudo meio que tendo estudado ainda, não bateu o martelo em nada, não, pelo menos eu... ter essa volta sua, mesmo que sem o papel, mas seria muito legal. Eu adoraria fazer ou a Maria Marroal ou a Bruaca, não, ou a Filó. Aí, ó. Fica o convite aí. Eu adoraria. Hã? Fica o convite, né, se tiver algum diretor assistindo. Não, mas isso tem que ser muito livre, comigo não... Comigo é muito tranquilo isso. Mas diga, Rafa. E aí eu queria saber também como que foi a sua ida para a Globo, né? Depois dessa repercussão toda que você teve na manchete, aí a Globo te convidou para fazer parte, né? A Globo me chamou entre final de Pantanal, que eu fiz mais uma novela lá, que foi Amazônia, né? Ah, sim, sim. É. Na verdade, assim, durante um ano a Globo me chamou oito vezes. Caramba. Só que eu tenho uma coisa que até hoje dura muito em mim, Rafa, que às vezes dizem que não, que a gente tem que fechar um ciclo, que a gente tem que começar outro, mas eu visto muito a camisa. Como a manchete me deu aquelas duas novelas que tinham sido muito boas, que tinha me gerado muita coisa boa, né? Na minha vida, tinha sido um divisor de águas. Eu era muito grata à manchete, então eu não queria deixar a manchete. Entendeu? Eu queria fazer mais um projeto e tal. E foram eles que falaram para mim, Crica, vai, vai porque a gente não tem nenhum projeto para você, para te encaixar. Agora vai, é uma nova, são novos ares, você vai aprender outras coisas, entendeu? Uma nova maneira de interpretar. E quem me convenceu disso foi um cara que eu já adorava, porque eu já tinha trabalhado com ele na área de publicidade, que era o Carlos Manga. E o Carlos Manga me chamou para fazer Agosto do Rubem Fonseca. Só que aí, nesse meio tempo, eu não sei se a Glória Pérez, ela soube que eu ia entrar na Globo, ela foi e me roubou para fazer a Paloma. Entende? E aí, eu acabei aceitando, fechei contrato com eles e fiz a Paloma. Foi o meu primeiro trabalho em Descorpião. Olha que legal. E você também teve outros papéis marcantes, inclusive também na novela Alcone, né? Como que foi? E está reprisando agora um tal de Alicinha para lá e Alicinha para cá. E Alicinha, eu te odeio, eu não gosto de Cristiano Oliveira e achando que Cristiano Oliveira é Alicinha e me mandando um monte de DM desaforado. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não sou eu. Essa novela tem quase 20 anos e mesmo assim não tem nada a ver comigo. Mas é engraçado, porque não tinha internet naquela época, eu não tinha esse feedback que eu tenho hoje. E as pessoas olham aquilo e fazem comentários no Twitter, fazem comentários no Instagram, assim, como se eu estivesse incorporada com a Alicinha, entendeu? É muito bacana. Você tem recordações dos bastidores na novela? Como que foi fazer esse papel? Olha, eu lembro que foi... Não tenho, não tenho, não tenho nada, assim, nenhuma lembrança. Minha memória é meio ruim, sabe? Nessas coisas, assim. Eu não tenho nada que tenha me marcado, mas foi uma personagem que eu fui muito feliz fazendo, né? Que, na verdade, quando eu fui chamada para fazer com o Jaime, o Jaime, ele olhou e falou assim, olha, a personagem, ela aqui, na sinopse, ela não está muito detalhada. Tem três frases dissimulada, falsa, não lembro o que que era, mas era um negócio mínimo. Aí eu falei, eu vou fazer dessa personagem e ela se transformar uma personagem incrível. Oi, Cris, está meio travando, viu? Porque eu fiz ela com muita verdade, entendeu? Eu não fazia... que deu uma travada, meu desculpa. Deu. Não é que deu uma travadinha, deu uma travadinha, se puder retomar. Não, eu estou falando que a Alicinha, Alicinha deu certo porque eu fazia ela com muita verdade. Isso. Eu não fazia ela com cara de dissimulada ou aquele olharzinho de não sei... Não. Eu fazia com uma pessoa normal. Só que a psicopatia dela estava no jeito dela. no que ela escondia, nas coisas que ela falava para ela mesmo quando ela estava sozinha. As atitudes dela eram de psicopata. E ela é totalmente psicopata. Entendeu? Mas foi uma personagem que eu fiz sutilmente. Então, assim, todos os personagens que eu faço que são verdadeiros, eles estão certos. Entendeu? Apesar da técnica que eu tenho hoje em dia, mas tudo meu é muito verdadeiro. A minha maneira de interpretar, eu olho no olho, eu falo tudo que eu tenho para falar com verdade, mesmo que eu esteja numa personagem. Aquela personagem tem que estar falando de um jeito que o público assimile como se fosse verdade. Entendeu? Eu acho que eu fiz vários assim. Isso é muito bacana. Então, adorei fazer a Alicinha. Adorei. Que bom. O Valdemar está falando que você fez com maestria. Ah, obrigada! E o André Carvalho está perguntando qual o papel que você pegaria e não largaria de forma alguma. Como assim? Não entendi. Eu acho que algum papel, algum personagem que você fez e que... Será que é? Ficou meio confuso, né? Não entendi. O personagem que você fez e que você não deixaria de fazer nunca. Eu acho que é isso que ele quer dizer. Não. Não teve nenhum papel que você, sei lá, que você falou não, esse papel eu quero pra sempre assim, é... Como que era pra sempre, gente? Eu acho que é isso. Eu não sei. Eles vêm e vão. Eles não são... Não. Eles vêm e vão, entendeu? Todos os meus personagens que eu fiz eles estão aí registrados. Eles são pra sempre. É verdade. Eles são pra sempre. Todos. Ah, ele falou aqui. Ah, Faria. Agora ele arrumou aqui. Faria. Acho que é algum personagem que você não fez e que você gostaria de fazer. Tem tanta coisa que eu gostaria de fazer. Não tem nada específico assim, mas eu gostaria de fazer muita coisa no teatro também. Personagens de literatura clássica, entendeu? Coisas assim que me desafiassem. Mas não tem nada específico. Eu, na verdade, repito um pouco das palavras da Irene Ravache. Apesar de eu querer... Porque a Irene tem uma carreira muito mais vasta do que a minha, principalmente no teatro. Então, eu tenho as duas partes que eu almejo, que são essas personagens fortes da literatura, mas também interpretar a vizinha, próxima, a pessoa próxima. Coisas que são pautáveis, personalidades que nós vemos todos os dias, que são difíceis de fazer. Porque tem minúcias que elas estão ali. Você está vendo. Você, às vezes, até convive com essas personagens. Mas não dá para imitar. Então, tem que existir um trabalho de sensibilidade, de atriz, para poder perceber aquela personalidade, mesmo ela sendo cotidiana, sendo contemporânea, e fazê-la com verdade. Entende? Então, eu acho que eu ainda tenho tempo de fazer essas duas coisas. Né? Sim. E aí, em 2016, você foi para a Record, você fez a novela A Terra Prometida. Até o pessoal está perguntando aqui que é a boa novela. Estou falando que é a boa novela. E para você falar um pouco sobre como foi fazer parte dessa novela bíblica. Olha, foi uma experiência a primeira vez, né? Que eu fazia uma personagem assim, bíblica, aonde a gente não tem referências. 1.200 anos antes de Cristo, né? As referências que eu tenho eram no Velho Testamento. As referências que eu tinha eram em filmes bíblicos que eu poderia ver. Mas a personagem tinha sido criada pelo autor. Então, ela era única. Como que eu iria interpretar diante das verdades daquela época? Diante do histórico daquela época? Né? Como que você pode fazer um ser humano verossímil daquela época? Então, foi uma coisa muito sensível da minha parte. O que eu ia recebendo do autor, eu ia fazendo com verdade. Então, essa coisa da vaidade que é atemporal, essa coisa da juventude como virtude é atemporal, da beleza é atemporal, entendeu? Ela queria ser desejada é atemporal, a traição também é. Então, eram vários sentimentos e várias situações que são atemporais, né? Então, eu tive que entrar naquele universo de verdade e perceber como ela era. e foi um personagem muito difícil de eu fazer porque era muito má, ela era muito escrota, desculpa o palavrão, entendeu? Ela era uma pessoa que estava sempre articulando coisas e ela era uma baita de uma manipuladora. Então, foi um personagem bastante desafiador para mim, que eu adorei fazer. Mas eu chegava em casa e falava, pai do céu, pelo amor de Deus, me protege de tanta maldade. Entendeu? Sai de mim! Quebra em nome de Jesus! Sabe aquela coisa de tomar banho e falar, sai de mim, sai, sai, Mara, deixa para eu gravar amanhã. Porque ela era muito... Mas foi desafio. Aliás, a Record me deu duas personagens muito desafiadoras que eu amei fazer. Amei. Tanto ela como a Ara. Ela fez a topíssima também, né, a novela? Ai, gente, eu amei fazer topíssima. Amei. E tinha uma coisa teve, eu tive sorte de fazer duas novelas onde o elenco, direção, produção, era todo mundo muito unido. A gente era uma família. Até hoje, eu falo com os atores do ATP, da Terra Prometida. Poxa, eu, o pessoal da topíssima também, até hoje, eles estão sempre organizando, sempre fez festa, churrasco, na minha casa mesmo, eu já cansei de fazer churrasco para o elenco, produção, direção. Tem meio que uma coisa, uma unidade, entendeu? Eu fui muito feliz fazendo essas duas novelas na Record. Muito, muito. Olha, que legal. E a Lara foi um presente. Hã? Não, pode falar, pode falar, desculpa, pode falar. Não, a Lara foi um presente, foi um presente da Cristiane Fridman para mim, do Foguinho, entendeu? Que eu sei que o Foguinho me escolheu. Foi um, nossa, eu adorei fazer. Aquela perua louca, completamente descompensada, mimada, engraçada, cheia de ferramentinhas, de coisinhas, que eu pude fazer de uma forma bacana. Então, olha, eu vou te dizer, eu não me arrependo de nenhuma personagem que eu tenha feito, nem na Globo, nem na Manchete. Na Manchete, desculpa, nem na Record. Muito menos na Manchete, que foi o meu princípio. Sim, sim. Olha só, mas no caso, você tem alguma novela que você vai participar futuramente? Não, 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 não. Por enquanto, não tem nada. Por enquanto, eu estou com um projeto de cinema feito lá no Rio Grande do Sul, que está sem data, porque a gente agora não está podendo marcar a data mesmo de nada, mas que já está tudo assinadinho, certinho, a gente só está esperando a data. E eu continuo como empresária, né, Rafael? Que é uma coisa que toma o meu dia a dia, porque, imagina, uma fábrica de cosméticos, vários produtos, entendeu? Nós temos mais de 400 produtos diferentes de cosméticos, então é o meu lado paralelo de empreendedora também, de diretora de uma empresa que eu não posso largar. Mas a minha função, o meu ofício que eu amo, a minha função que está em primeiro lugar é ser atriz, entendeu? Tanto televisão, como teatro, como cinema. É o que me move, é o que me dá tesão na vida é ser atriz, entendeu? E eu não paro, eu não paro de ter aula de voz, eu não paro de ter aula de corpo, eu não paro de fazer workshops, entendeu? Com pessoas interessantes, enfim, tudo na minha vida eu estudo muito. então eu não simplesmente agora eu não estou atriz, não, eu sou atriz e estou sempre em exercício, mas eu tenho um outro lado que é um lado ativo meu que é um lado de empresária que eu não posso deixar de lado, pelo menos agora, quando eu estiver com uma novela, é claro que as coisas se adaptam, entendeu? Então eu até ia te perguntar isso, como que você concilia essas duas carreiras aí, empresária e de atriz? Não, a empresa tem pessoas que trabalham cada um na sua área e tal, então ela vive, entendeu? Independente de mim, porque a minha área é meio de supervisão e tal, mas tudo isso se faz online, tudo isso se faz pelo telefone, não tem tanto problema. É claro que eu fico mais ausente, principalmente com gravação, mas qualquer intervalozinho, qualquer folguinha, estou eu, continuo na atividade, entendeu? Mas é claro que eu não sou tão ativa como eu estou quando eu não estou trabalhando, entendeu? Sim. E você também está escrevendo a sua biografia, né? É. Quero tentar alguns fatos interessantes que você vai contar ali. Não, na verdade, é a minha biografia, tem situações da minha vida mesmo, já, desde pequena, então começa desde da minha infância, passando pela minha adolescência complicada, depois da minha adulta idade, entendeu? Todos os meus conflitos, meus problemas com autoestima, o momento que eu comecei a engordar, eu conto a minha vida inteira. Depois, quando eu fui morar na Europa, as coisas todas que aconteceram na Europa, depois quando eu comecei a ser atriz, quando eu fui para Los Angeles, aí eu falo de todos os testes que eu fiz, as pessoas que eu conheci, os momentos que eu passei, depois todas as novelas, eu falo de um monte de coisa. É uma biografia, mas é uma coisa muito gostosa, é muito divertida, entendeu? A gente já está, a gente, porque eu digo que são quatro mãos, né? Sou eu e Larissa, que é uma autora que está escrevendo junto comigo, que não dá, aí também eu vou enlouquecer, eu não consigo parar para escrever, então a gente escreve a quatro mãos. E acho que até esse ano, final desse ano, esse livro está pronto, a gente já está indo para o capítulo 10, entendeu? E aí é uma, é gente que quer conhecer a minha vida de verdade, não o que os outros dizem, porque sou eu que estou dizendo, sou eu que estou escrevendo, honestamente, toda a minha história, entendeu? Então acho que vai ser legal, vai ser bem legal. Mas não tem então nenhuma polêmica ali no meio, você vai... Não, não tem nenhuma polêmica no meio ali, é mais uma biografia tranquila mesmo. Ah, gente, eu estou longe dessas coisas, eu não tenho a menor paciência para essas coisas, entendeu? Eu sou verdadeira, eu falo das minhas coisas, não é para criar polêmica, não é para ficar falando mal dos outros, não é para falar momentos íntimos de quem eu vivi, é um negócio para falar de mim, não é para falar dos outros, entendeu? Não é para atrair audiência, não é para nada disso, entendeu? É para falar das coisas, eu falo de coisas tristes que eu já passei, de momentos difíceis que eu já passei na minha vida, mas eu não envolvo ninguém, eu sou uma pessoa ética, eu sou uma pessoa que respeita o outro, entendeu? Então eu não fico criando polêmica, criando polêmica para quê? Para quê? Entendeu? Então eu acho que as pessoas vão gostar, porque é muito de verdade. Legal. Ali está a Cristiana na alma, entendeu? Sim. A atriz Pérola Faria está aqui em presente, mandou um guza. Te amo, Pepe, que saudade da minha caraquinha. É, você é meu exemplo, ela falou também. O amor da minha vida, como eu amo essa menina. Ela é pequenininha, então eu aconchego ela assim, como se ela fosse minha filha, sabe? Mas eu sou a segunda mãezinha dela. Te amo, Pepe. E outra coisa, o filme qual que é? Já tem o nome do filme e tudo mais? Como que é? A história? Olha, eu não vou adiantar muito, tá? Porque eu sou aquela pessoa que só fala das coisas quando já está tudo sacramentado. Mas eu te digo que é um filme mais poético, que fala a história, a história de um escritor e as agruras que ele passa e os sentimentos que ele tem de solidão, junto com a criatividade dele. Então, não é um filme de entretenimento, de comédia. É um filme mais para se pensar na condição humana, principalmente quando trabalha com a parte da arte, da criação. É muito bacana. Então, quando tiver já tudo sacramentadozinho, a gente volta a falar sobre esse assunto. Com certeza, a gente vai voltar, porque aí a gente vai divulgar bastante. Legal. Mas ele não tem previsão, então. Já está pronto? Não, não tem. Não tem por quê? Por causa disso, a gente não sabe. Mas está tudo certo já, mas data a gente ainda não sabe. Pretendemos começar a filmar em 2021. Ainda vai ser gravado, então. Só tem... Ah, não. Vai ser. Não, não. Eu pensei que já estava quase finalizado. É. E aí, agora, eu estou com um filme que eu gravei todo em Joinville, que se chama Matata para Ferdinand. que é uma comédia que já está nos streams. Hã? Tem um pessoal, alguém aqui perguntou sobre esse Catas para Ferdinand. Ah, é um filme tão lindo. É o Rafael José, como foi fazer? É um filme tão lindo, tão... É épico, né? Na verdade, é uma comédia que se baseia numa história real do cara que veio, que foi, na verdade, direcionado pelo príncipe de Joinville, da França, que casou com a dona Francisca, que era uma das filhas do Dom Pedro II, ou era irmã do Dom Pedro II, irmã do Dom Pedro II, filha do Dom Pedro I, e que ela casou com ele e aí ganhou um lote. E esse lote era não sei quantas léguas na área que hoje é de Joinville. E ele determinou, o príncipe determinou um francês chamado Ferdinand, não, Ferdinand não, desculpa, Ferdinand era o príncipe de Joinville, um cara chamado Frederico Bruxley, que foi todo o administrador da cidade, da colônia da dona Francisca, que depois se transformou na cidade de Joinville em toda aquela área. E aí ele volta, como se ele estivesse voltando do passado para ver como Joinville é hoje. E aí ele vem com um cara que é meio que um ser de sal dele, que é muito engraçado que quem faz isso é o Ferrugem, o ator Ferrugem. E aí acontecem coisas entre o passado e o presente e eu faço uma personagem que foi real, que era uma personagem que era um amor platônico desse Frederico Bruxley, entendeu? Então acontecem milhões de coisas ali, é muito bonitinho o filme, vale super a pena. Está no Vivo Play, está no Oi, está no Now, vale a pena. uma carta para Ferdinand. Essa é a produção mais recente, então, que você fez, né? Vai acabar a live, já são oito e meia. É, já está acabando. Falta quatro minutinhos, quatro minutinhos, quatro minutinhos. Ah, tá, você começou tarde, né? Mas só para... No caso, essa foi a última produção, então, que você fez, que foi lançada agora. Eu fiz, eu fiz, na verdade, cinco, dois que não foram lançados, que é o Borderline, com a Sibélia Amaral, lá de Brasília, e com a história dos suburbanos, com o Rodrigo, que é a história dos suburbanos antes de ser os suburbanos sérios. E aí eu faço uma perua também, muito engraçada, só que ainda não foi lançado. E aí eu fiz o... Eu Sou Brasileiro, que já foi lançado, já foi no Now, já teve um lançamento nacional, que já foi para o streaming, e esse é uma carta para Ferdinand. E eu fiz um outro também, que é um documentário, mas que esse ainda também não foi lançado. Então, foram cinco filmes que eu fiz num período de dois anos. Legal, legal. Então, quero te agradecer, Cris, pela sua disponibilidade, o papo foi muito bom. Obrigado por tudo aí, viu? Eu que te agradeço, Rafa. Super beijo. Obrigada pelo carinho, viu? Tchau. Obrigado. Fiquem em casa, fiquem bem, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem bonitas. Fica mesmo, gente. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.